E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, estou aqui na minha chácara A gente anda A lavoura aqui, beleza? Já choveu por aqui já hoje, graças a Deus É muito bom, um abraço a todos Segue aí nosso canal Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mandar meus parabéns Para uma grande YouTube aí Madu Prato está completando o ano Meus parabéns, Jesus Cristo abençoe ela Dê muitos anos de vida Muita felicidade E é isso aí E outro grande amigo meu também A preta do ano é seu Marcio Lima Seu Marcio Lima, meus parabéns, muita saúde Felicidade lá no Rio de Janeiro, beleza? E é isso aí, vamos para mais um vídeo Olha como aqui está lindo Está vendo? A mandioca está uma maravilha Está uma beleza Vamos Mostrar aqui uma plantação Estou plantando aqui Uns quentos, uns pimentos Um negócio assim Um pouco de feijão Para comer o feijão verde E está uma maravilha por aqui Olha Olha como é que está Sal ouro Beleza? Vamos mostrar aqui para vocês E aí galera, aqui Eu plantei aqui umas pimentas Descantilhão aqui E daqui para lá Para ter coentro Aqui o feijão Aqui já tem um trabalhador meu Tem um trabalhador aqui arrancando o feijão Vamos botar para cá Vamos botar para cá Vamos botar para cá Vamos botar para cá A chuva Para chover Vamos arrancar aqui o feijão Madurinho Madurinho, madurinho, madurinho Feijão Vamos botar o feijão aqui Já arrancado aí Vamos botar aqui o feijão Mas está uma maravilha aqui Está uma maravilha para o caixa Eu vou limpar esse canteiro E vai plantar alguma coisa por aí Que vai ter uma ação Aqui o Benedito está arrancando o feijão Eu vou botar o feijão Fazer né Eu vou botar o feijão Fazer né Gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chama viu, arranca arrancando, arranca arrancando. Tá arrancando ali pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui limpar a macaxeira. Limpar a macaxeira. Coisa boa, roça linda de macaxeira. A broba bota mais de segura pessoal, que é o pé dela, dá broba. Já arrancou um carteiro viu? É? Nada. Olha pessoal, que delícia aqui ó. A favinha botando. Deu que a favinha amanhã, mas eu comi um cozinhado. A gente cozinhado de fava. Fava verde. Maravilha, tá com carrego, carregando bastante, bastante. Tá carregando bastante a favinha. A fava coquinha. Eu vou botar um negócio assim assim para nascer os contos. Não nascer eu tiro. Mais feijão por ali. Mais fava para pular. Ele ainda vem remando aqui pessoal. A ponteira aqui ó. Vou botar um monte aqui ó. Tem formiga não viu? Não. Eu mostro já mais para vocês pessoal. Olha galera, o feijão aqui só é baixo. Tá vendo? Só caiu quase tudo já. Olha. Tanto feijão. Olha a linha a gente tem mais ó. A linha do quarto a gente tem mais ali ó. Aquela cabana. Aquela ferramenta. Tem mais. E agora vamos levar para onde? Leva peturi né? É. Lá fica melhor. Sempre leva. Então nós não vamos pendurar ele não. Não vamos deixar ele de boa. Que depois nós espalhar ele né? É. Graças àqueles dias que não choveu caiu bastante. Pode levar lá para o aparelho. Pode levar lá. Dá para pisar aí que a gente correu na casa. Olha só. Olha só. Olha a linha da velha. Tem pouco a cor e bate na velha. Olha lá para botar ali no feijão. Olha lá no feijão. Eu ajudei ele a arrancar. Terminei a arrancar agora. Olha a velha para lá. Olha lá. E aí. Olha lá. Tô lá no canto da parede, mas nós não estamos destino a ele, mas ele meio afastado, pô. Pode botar debaixo desses outros aí, não tem nada não. Mais uma colheita aqui da nossa roça. Feijão maduro, feijão rosinha. Esse é bom cair a folha, né? Esse cair a folha. Acho que foi porque deu muito sol quando ele tava perto de madurar. Olha, galera, eu arranco e já pronto o outro a favor aí, ó. Aqui, mas não falta, ó. Tá plantado ali, mas não sei. Tá chovendo. Tá vendo? Já pronto o outro. Olha como é que tá o tempo. Uma maravilha. Vem chuva por aí, ó. O vento espalhando. O vento da mão tá carregado, tá? Vou botar ali do meu pé de mão. Fechei aqui, manda o cachorro não entrar aqui, ó. Manda de nada não entrar aqui e eu fecho. Fechei aqui, ó. Deixa eu botar barame. Isso. Aqui, ó. Fechei aqui, ó. Aí não dá pra passar por aqui. Olha, uma cachorrinha. Chega terracinha, é bom desperdê-la. Nossa, chega a achar bom. Que maravilha, que maravilha tá ficando. Aí, gente. Tá feito o feijão aqui. Três feijão pra cá, mas benedicta. Tá aqui, mas tem. Aqui tá chovendo mais refininha. Pode ser cama certeada. Eu já espalho ele. E já fica melhor. Líquido de abrigo. Tudo é isso, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é seco, ó. Tá pendurado aqui. E o maduro tá aqui. Vamos a ajeitar ele. E aí, gente. E... E pendurar... A pendurar ele... Que pouquinho foi, eu não vou pendurar ele não. Porque amanhã eu já vou ter limpar um canto e já vai dando certo. É isso. Tava aqui ajeitando minha explantação. Pretendo mais. Pra não faltar, né? Pra sempre ter... Ter verdura. É... Ter alguma coisa pra gente comer, né? Comer outras mangueiras lá de cima. Aí qualquer molhação. Não é muito, mas qualquer... Plantação. A gente preta mais pouco. E dá pra ir aguando. Não é isso? E a gente vai comer. Que importante mesmo é a comida. O resto a gente vai comendo atrás devagarinho. Não é isso, pessoal? Ajeitou ali meu pé de laranja. Pé de laranja apocã. Ajeitou ali. Tá uma maravilha. Tá uma gada de limão. Eu resolvi tirar a gada de limão. Aí deixei só... O pé de laranja. Aí ficou muito bom. Muito bom mesmo. Prontou dos pés de limão. Lá lá pra trás. Pode deixar só o pézinho de laranja. Pra ele carregar mais. Só vou mostrar aqui pra vocês. Como é que tá aqui o pé de laranja. Pessoal. Resolvi dar um ajeitado aqui nele, ó. Tá vendo? Ele já tá botando laranja. A laranjinha nova aqui, ó. Ó. Ele já tá botando laranja. Tá vendo? Ó. Ó. Esse bico lá de lá tava mesmo. Tá de madrugada de limão. Ó. Eu cortei, ó. Cortei e deixei só o pé de laranja. Olha lá aí, ó. Aquela moitana que a gente viu era a gada de limão. Ó. Mais florando mais ainda. Tá vendo, ó. Uma maravilha. Todo florando, ó. Ó. Essa gada aqui, ó. Esse lado aqui tá ficando morto. Tá vendo? Mas a gada de limão. Tem até um limão ali. Depois eu vou colher um limão. Vou botar na geladeira. Vou guardar. Fazer um chum com uma coisa ou outra. Ó. Tá vendo, pessoal? Como tá... Tá aqui o pé de laranja. Tá. Esse ano ele vai botar mais. Né? E era pra ter feito esse vício. Meu vídeo não fez. E fez esse vício, ó. É, né? É uma maravilha o pé de laranja. Laranja é pouco. Eu não vou botar bastante. Dessa safra agora. Tá. Todo florando, gente. Algum canto já tem laranja. Olha como vocês estão vendo. Olha elas aqui, ó. Ó. Laranjinha. Serenando um pouco. E aí, minha e fala. Maravilha. Maravilha. Ué, que uma carrega. Vai. Daqui um dia. Tanta fava por aqui, ó. É. Que maravilha, gente. O que foi andar aqui a macaxeira ontem? Tava com mais um metro a macaxeira. Tava com mais suavinha. Olha. Olha, gente. Ó. Olha. Tá vendo? Que maravilha. Maravilha. Pé de pitanga aí, ó. Botando, ó. Já tá carregado. Pé de pitanga. Que maravilha. Pé de pitanga. É. Que maravilha. É isso aí, galera. E mais um vídeo gravado aí. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez. Meus parabéns. Com a Amado Prado. Tá aqui perto de mais um ano. 1 ano, né? Mais um ano mais na sua vida. Que Jesus Cristo te proteja a terra sempre. Saúde, felicidade. Meu grande amigo Márcio Lima Que Deus abençoe também Dê saúde e felicidade a ele Parabéns meus amigos E todos no versariante dia de hoje Dia 8 de setembro Deus farinha pra todos Tchau Fiquem todos com Deus gente Valeu, tchau tchau